A gente está aqui na fila do show do BK no Mar. Pô, mas iniciativa muito maneira. O Museu de Arte do Rio trouxe aqui pra gente o show do rapper BK. Esse show abre a celebração dos seis anos no mar. Museu de Arte do Rio, cada vez mais ativo, mais vivo, mais pulsante, honrando a sua tradição, onde você tem orgulho desse patrimônio da cidade, esse patrimônio do Brasil. Venham ao mar, venham conhecer esse trabalho maravilhoso que é feito por uma equipe incrível. Aqui a gente é um centro de cultura, de pensamento, de formação, de democratização de acesso da arte, do livre pensamento, território de criação de todos. Viva o mar! Salve, salve, rapaziada. O BK aqui fala um pouco dessa experiência que está sendo da gente poder estar aí comemorando com vocês mais um aniversário. Um lugar que é tão especial e num pico tão especial pra gente que aqui acaba sendo um pouco da nossa casa também, essa parte do centro, ali pra lá, pra ali, perto da Pedra do Sal, que é o lugar que a gente está sempre presente. Eu já fiquei felizão quando a gente foi convidado pra estar aqui, pra poder fazer esse evento nesse dia, que é um lugar que a gente já queria fazer esse show aqui já há um tempo e graças a Deus rolou. E agora é isso, mano, a meta é chegar e quebrar tudo, festejar, né, aquele aniversário do mar e fazer um bairão. E agora é isso, mano, a meta é chegar e quebrar tudo, festejar, né, aquele aniversário do mar e fazer um bairão. E dizer melhores, qual o japorizamento da loja que a mucão doора, e a gente vai com опorrecer o meu doses, eu passo a dor, festejar, né, aquele aniversário do bar eu tirar tudo, dando compro, BR, 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 BR S, dê o bairão. E eles não sabem do que a gente vai fazer muito depois, gente vai até o seguinte, e eu venho a viver com a domu, com a mãe que a mãe com a mão doeline do pinto, me tanto em pesquisa, correio do calçamento hm, pôndem lever do pinto, iram l 900, Por ser o carbo, num mãos atingir, Eu sou vencedor, um perdedor, Jornal do que é para o gênero, Eu, gente, será o piernador, Emvenenar os de novo mileniros, Supra nação, diante da pandemia, Suelsão, entregou, Insta nação, Exatou nosso podere, Mares da minha irmã, Olha aí, tê-tê-tê-me, Da matiz dobaneta, O CIDADE NO BRASIL Nós ficamos em novo. Nós vamos fazer novos raios. Nós o maior novos raios. Nós somos nós, nós somos nós! Nós somos novos raios! Nós somos novos raios!